Fala galera, beleza? Bom, hoje estamos aí com o Fusion 2011, teve gente pedindo e tudo mais, consegui pegar ele, esse aqui é 2011, é a versão mais antiga né, não é a primeira versão, a segunda versão, aqui tem uma reestilizada, motor 2.5, 4 cilindros, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele tem aí uns 175 cavalos, alguma coisa assim, é, bom, a primeira impressão que você tem entrando nele, é, ele é confortável, tem um banco bom, que apoia bem as laterais, tem um som da Sony, com acho que 8 alto-falantes, essa versão não tem teto solar, e, mas assim, por enquanto está parecendo um bom carro, confortável, gostoso mesmo, está chovendo bastante, não vou conseguir filmar de fora, e não vai dar para, para testar muito bem, a direção parece direta, assim, não é, não é muito lenta, o câmbio dele até que é rápido, viu, um automático convencional, né, mas parece bom mesmo, viu, não, não é ruim, ele não tem opção de troca manual, só tem a, a low gear, né, e assim, enquanto está um carro legal, é, o câmbio não é muito lento não, viu, é legalzinho, espertinho, a posição de dirigir dele, como eu faço vídeo com o Jetta, é bem diferente, ela é bem mais para o conforto mesmo, o Jetta é voltado mais para a esportividade, mas ela, esse carro aqui, eu gostei bastante também, esse modelo aqui está com 115 mil quilômetros, pô, bem, hoje está essa chuva aí, não vou conseguir filmar de fora, mas, pelo menos para mostrar por dentro aqui, mostrar um pouquinho do carro, né, como é que ele anda, parece bem estável mesmo, lógico que ele não está dando para, para testar mesmo por conta da chuva, né, mas parece bem bacana o canal, não é, não dá para emparelhar ele com o Azira do Guta, né, porque o V6ão dele lá dá um pau fácil, mas, é bem bacana também, né, bom, modelo 2011, o preço, eu não sei dizer, vou procurar e vou colocar na descrição, mas, eu sei que o V6 tem modelos aí por 50 mil reais, então esse aqui, como é 4 cilindros, deve ser mais barato mesmo, ainda mais com uma quilometragem tão alta, é isso aí, gente, deixa o comentário, deixa o like, compartilha, e a gente se vê nos próximos vídeos aí, então, abraço!